Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belu, eu sou Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Silvester Alanius aqui com vocês. Exatamente, galera! Eu estou aqui com o meu querido Silvester Alanius porque hoje é um dia especial, esse é um vídeo especial, pois temos aqui um convidado ilustre, como vocês podem ver aqui do nosso lado aqui, que é o nosso querido Luiz Fire Mota. Como vocês sabem muito bem, ele é o dublador de diversos aí personagens icônicos no meio dos filmes, dos games e tudo mais, principalmente o nosso querido Rambo que está chegando aí no Mortal Kombat 11. Primeiramente, Luiz, muito obrigado por aceitar o convite e estar participando aqui. Obrigado demais, cara! Oi, Caio! Oi, Alan! Oi, Caio! É um prazer estar aqui com vocês, participando desse vídeo, para falarmos sobre o Rambo no futuro game que está para ser lançado. É um prazer muito grande. Eu sou, então, Luiz Fire Mota, dublador oficial no Brasil do Stallone, e estou aqui para participar desse vídeo bem bacana, tenho certeza que vai ser um sucesso. Sim, muito bom, cara! E eu gostaria também de estender esse agradecimento aqui ao nosso querido amigo Ricardo Juarez aí, que muitos conhecem como dublador do Kratos, do God of War, entre outros inúmeros papéis icônicos que ele já fez também, que foi o responsável por fazer essa ponte, para a gente poder conseguir falar com o Luiz. Então, Ricardo Juarez, se você estiver vendo esse vídeo, muitíssimo obrigado, você faz parte disso aqui também, cara, de coração. Ricardinho é meu amigaço do peito, irmão. Olha aí, muito bom, cara, muito bom. A galera aí já sabe o procedimento, pode deixar o likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos aí. E compartilhem esse vídeo também, pessoal, por favor, aí, que é um vídeo mega exclusivo que a gente está fazendo aqui para vocês, entendeu? Então, vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra para você começar aí com a primeira pergunta para o nosso querido Luiz, cara. Eu estou nervoso, cara, estou ansioso, porque, cara, eu sou muito fã. Cara, é sensacional isso, nunca imaginei que um dia eu estar aqui conversando com vocês. Que prazer, o prazer é meu também. Primeiro ponto, assim, que a gente pode começar, um pouquinho a respeito da sua história, né? Como que você começou, no meio da dublagem, como que você começou com essa carreira de dublador, seus primeiros papéis, como é que foi tudo isso? É, tudo começou com o teatro. Eu fazia teatro amador na minha cidade natal, Caxias do Sul. Aí fui ao Rio de Janeiro para ser ator em teatro, se desse em televisão e cinema. Mas aí, durante o curso de teatro, o meu professor, filho do Jaime Barcelos, sugeriu que eu utilizasse a voz profissionalmente, porque ele achou que era uma voz bem bacana. Nossa, e como? Mas eu nunca tinha prestado atenção nela, eu nunca tinha me imaginado usando a voz como ferramenta de trabalho. Jamais tinha imaginado isso. Mas me interessei e comecei a procurar. E aí eu acabei indo lá parar na Telecine, em 1981. A Telecine era na Central do Brasil, no edifício, ali, em frente ao prédio da Central do Brasil. E fui lá me apresentar que eu queria fazer um teste para ser dublador, para fazer dublagem. Aí fiz um teste lá com Henrique Ogala, meu primeiro diretor de teste, e depois com Walter França. Walter França era a voz do super-homem lá nos tempos de antigamente, né? Os primeiros desenhos de super-homem. E o Ogala trabalhou também em várias dublagens. Foi diretor, né? Então, quando a pessoa passa a dirigir, passa a dublar menos, né? Então, fiz meu primeiro teste, o pessoal gostou e eu comecei a trabalhar em dublagem em 1981, na Telecine. Em 1982, eu passei para Herbert Richards como estagiário. E dali para frente, começou a carreira toda como dublador. Sim. E paralelo à dublagem também, eu sou locutor, né? Locutor de comerciais, de trailers, de filmes, né? De TV spots. Trabalhei muito em rádio também, durante muito tempo. Trabalhei na Globosat como locutor de chamadas dos canais Futura, né? Da Fundação Roberto Marinho e do hoje de Universal, canal Universal, mas começou como USA Brasil e depois se transformou em Universal Channel. E hoje é canal Universal. Então, eu fiquei lá uns 14 anos, eu acho, fazendo as chamadas desse canal USA Brasil e depois Universal Channel. E a dublagem sempre foi, assim, a cachaça. Aquela cachaçinha que você não consegue largar, né? Sim, sim, com certeza. É, adoro dublagem, adoro o que eu faço e até hoje, né? Já, rádio já não trabalho mais, só gravando, né? Televisão também não, só gravações. Então, a dublagem é a coqueluche, né? É a cachaçinha depois do almoço. Muito bom! Então, já que você comentou a respeito da sua carreira e tal, Para quem não está ciente, né? Eu vou citar aqui alguns dos papéis que provavelmente fez parte da infância de muita gente que está ouvindo aqui, né? Que está acompanhando a gente aqui. Não precisa comentar muito a respeito da questão da voz oficial do Silvestre Stallone, né? Sim. Mas, eu queria comentar aqui, por exemplo, Wolverine em X-Men Evolution, Aquaman em Liga da Justiça, né? Para os fãs de anime, né? O Toguro, irmão mais novo em Yu Yu Hakusho. Isso. E esse daqui é especial para mim. O Grande Cavalo de Fogo, de filmes ali no Van Helsing. Você fez a voz do Hugh Jackman, né? Exato. Eu preciso falar um aqui também, que mora no meu coração, e eu vi recentemente, Luiz, não tem tanto tempo assim, eu comentei com a Lannis, inclusive, cara, assista porque é muito bom. Na Netflix, lá, você fez a voz do Michael Jordan naquele documentário. Arremesso final, sim. E eu tinha dublado o Michael Jordan já no... No Space Jam. É, lá nos anos 90, final dos anos 90, eu já tinha dublado ele, agora fizemos, então, o voiceover, né? Dessa série que conta a vida dele no Chicago Bulls, que é maravilhosa, né? Nossa, é lindo demais. É, sensacional. E aí, quando eu comecei a assistir, assim... Eu assisti duas vezes, para você ter ideia. Eu também. Isso aí, ó. Está vendo? Eu assisti dublado, eu assisti legendado, eu quis assistir de tudo que é jeito, de tão bom que o negócio é. E quando eu assisti dublado a primeira vez ali, e o Michael Jordan falou, e veio a sua voz, eu falei, não acredito. Eu não acredito. Porque, assim, eu já tinha assistido o Space Jam, mas eu não lembrava que era você que fazia o Michael Jordan lá, que tem muito tempo já. Nossa, muitos anos. Aí, quando veio a sua voz, novamente, no Michael Jordan, no arremesso final, eu falei, meu Deus. Melhorou mais ele esse documentário. Assim como, também, lá nos anos 90, eu dublei no Karate Kid, aquele professor do mal, né? Ah, é ele mesmo! É, o Chris, né? Sim. E agora, a gente teve o Cobra Kai, que está na Netflix, a série, né? E você voltou. Voltei a dublar o Chris outra vez. Só que ele está envelhecido, lógico, como eu também. Nós estamos mais velhos, então... Mas foi um prazer muito grande redublar o Chris, que eu já tinha dublado ele em Karate Kid 1 e 2 lá atrás, lá nos anos 70. E, cara, eu lembro vividamente da sua voz no último episódio da segunda temporada do Cobra Kai, ele falando, turma, temos um visitante. É verdade. E ele vai voltar na terceira temporada com tudo, né, Paella? Vai. A gente já está ansioso, já, para essa terceira temporada chegar. Dia 8 de janeiro, já está até marcado. Que ele é totalmente do mal, né, o Kai? Exato. Não se pegou, ele tentou mudar, mas não conseguiu. Exatamente, cara, é muito, muito bom mesmo. Muito legal. E, assim, o papel de toda a sua carreira, assim, é claro que é difícil, né? A gente até fez essa mesma pergunta para o Ricardo, se não me engano, na entrevista que a gente fez com ele, que mais impactou, assim, para você na sua carreira, assim, sabe? Tanto emocionalmente, quanto foi, assim, para você, você sentiu que foi um salto na sua carreira também, sabe? Você tem algum específico, assim, ou você tem mais de um? Mais de um, né? São vários. Bom, o Stallone, porque... Bom, o Stallone também eu herdei, ele do André Filho, quem dublava ele antes. Eu passei a dublar o Stallone a partir de Risco Total, 1992. Ele, na época, saiu da Herbert Richards, em seguida ele faleceu também, né? Então, a partir daí, eu passei a dublar praticamente tudo do Stallone, né? E aqui do meu estúdio, a partir de Mercenário Zoom, o que veio depois, eu dublei tudo no meu estúdio. O Stallone, um outro também que eu gostei muito de dublar foi o Pierce Brosnan, em 007. Nossa, é mesmo, cara? É, outro também, Christopher Reeve, em Super-Homem, antigo. Sim! Também herdei do André Filho. O André Filho tinha dublado um, dois, três. Aí depois vieram as redublagens em função da qualidade de áudio, que na época se dublou em fita, né? Depois veio para o software, aí eu redublei um, dois, o três é que não e o quatro. Aí eu redublei Super-Homem. E vários filmes do Christopher Reeve, que também ele fez outros, não tão grandes, mas vários filmes, não como Super-Homem, como outras personagens, né? Gostei muito de dublar o Morgan Freeman, em Impacto Profundo, Deep Impact, e Menina de Ouro, na versão que foi para a Globo. Aquele filme que o... Nossa, é mesmo, Menina de Ouro! Com Clint Eastwood. Na versão, não é a versão de DVD, não. É a versão que foi para a Globo. Bom, eu dublei também em Independence Day, o Bill Pullman, que fez o presidente dos Estados Unidos, no Independence, antigo, né? Não no atual. Cheguei a dublar o Schwarzenegger também em alguns filmes, por exemplo, Sexto Dia, eu dublei aquele filme da clonagem, né? Eu não lembrava disso, cara. É, Sexto Dia, dublei. Dublei porque o titular, o Júnior, Garcia Júnior, não pôde na época, né? E assim acontece também, às vezes, quando o dublador principal não pode estar de férias ou estar viajando e o filme tem uma certa urgência, outra pessoa vai fazer o trabalho. Tem o narrador das Meninas Superpoderosas, que eu adoro. É mesmo, cara! Na cidade de Townsville, lindinha, fovinha, docinho e o macaco louco. Meu amigo, é um show de nostalgia tão grande, que é muito bom. Tem um outro cara que eu também dublei bastante, muito, quando ele estava mais novo, o Steven Seagal. Agora, depois que ele ficou mais velho, o Moreno, de São Paulo, que está dublando ele com bastante frequência. Também está na Netflix, Eurovision. Eu e Ricardinho, né? O Ricardinho faz o... Ai, fugiu também. Eu assisti esse filme. Assistiu? Pois é, o Pierce Brosnan, mais velho, que faz o pai dele. Eu dublei o Pierce Brosnan. Cara, é mesmo! Que faz o pai dele, mais velho, que não concorda com o que o menino faz. Sim, com o que ele está fazendo com a amiga dele lá e tal. Mas o trabalho ficou bem bacaninha, eu assisti duas vezes também. Nossa, ficou muito bom, cara. É muito divertido o filme, que é isso? O filme é muito legal, o filme é muito legal. Sim. Músicas, né? Enfim, é muito legal, muito legal. Aí, passando ali para a dublagem do Rambo no Mortal Kombat 11. A gente já até adianta para o pessoal que a gente não pode entrar em detalhes com relação à dublagem do Luiz dentro do game. Não podemos, entendeu? Dar spoiler de nada, tipo, frases do Rambo que estão ali dentro. Não podemos nada. Então, vão ser perguntas bem específicas, assim, de, por exemplo, a primeira que eu vou fazer aqui, né? Como é que foi você reviver o personagem mais uma vez após Rambo Last Blood, né? Que foi o último filme de 2019 aí, né? Que você dublou o Stallone sendo o Rambo, que muita gente acredita ser o último filme. Embora o Stallone tenha deixado em aberto recentemente aí, que pode ser que tenha o Rambo 6, não sei. Mas o nome Last Blood, que é, tipo, o último sangue, né? Dá a indicar que não teríamos mais. Mas como é que foi você reviver o personagem novamente? Você esperava que ele viesse para um jogo, assim? Mas do Stallone, que apesar de 72 anos, nós podemos esperar, sim, outras produções. Ele não quer se aposentar, não. Ele quer continuar trabalhando e muito, pelo jeito, né? É sempre uma emoção, né? Porque eu tinha dublado o Rambo 4 já faz uns 10 anos, eu acho, né? Já? Em 2008 o filme, eu acho, o lançamento. É. A gente dublou em 2009, se eu não me engano. Já estava com saudade, aí veio o Rambo 5, né? E, poxa, foi muito bacana. E agora, eu nem sabia do game do Mortal Kombat 11, que o Rambo estaria nele. Eu fui até surpreendido, porque me ligaram da Unidub de São Paulo, diretor júnior na net, né? Brilhante diretor de games. Ele me ligou, olha, tem o Stallone aqui no game para a gente fazer. E foi feito remotamente, né? Ele me dirigindo remotamente. Ele em São Paulo e eu aqui, no meu estúdio. Foi muito prazeroso, porque a direção dele foi brilhante, né? Tenho que parabenizá-lo pela bela direção. Eu acho que conseguimos um resultado bem satisfatório. Porque o game é assim, a gente não tem a imagem, né? Para você dublar. Nós só temos a referência do áudio. A imagem nos daria a emoção necessária para você fazer um trabalho mais aprimorado. Nós não temos essa imagem. Então, a gente se baseia pelo som, pelo som gravado. E a voz era do Stallone, né? Ele gravou o game. Então, nós fomos pela emoção que ele passou, pela voz dele. Foi, assim, um trabalho extremamente gratificante. Cansativo, mas gratificante. E, assim, eu acho o game uma coisa sensacional. Eu vejo pelas minhas filhas. Eu tenho três filhas, né? Duas já estão maiores, já não curtem tanto. Mas a menorzinha, tá com 13 anos, ela curte game. E, assim, ela só quer game dublado. Eu acho, assim, o mundo do game é uma fantasia espetacular. Quem curte game, eu admiro. Porque eu não tenho muito tempo para jogar assim, né? Mas é fantasia. Eu vejo a reação de quem está jogando, né? A emoção que eles estão sentindo ali. Aí, quando nós estávamos dublando o Rambo, eu já imaginei a reação das pessoas jogando, né? Então, eu disse, poxa, a gente tem que caprichar nesse game porque a recepção vai ser, acredito, que vai ser bem interessante, né? Olha, para a gente, nós aqui, eu, Alanius, e muita gente que acompanha a gente no canal do Meia Lua mesmo, que somos fãs de Rambo, a gente já tinha uma ideia de o que o personagem poderia vir. A gente só não tinha confirmação. Daí veio o trailer do Combat Pack 2, trazendo tanto ele quanto os outros dois personagens, a Millennium Rain, né? E é quando a gente vê o Rambo entrando ali e a gente assistiu o primeiro dublado. Depois a gente foi ver a voz para a gente poder saber, tipo, será que era do Stallone mesmo, né? Na versão americana e tudo. A hora que a gente escutou você falando, eu sou o seu pior pesadelo mesmo. Pior pesadelo, né? É meu amigo. Ele corta a cabeça do cara lá, ela sai rolando, né? A menina pergunta, né? Quem é você? Aí eu sou o seu pior pesadelo. Mas o bacana nisso tudo, Caio e Alan, é o seguinte, a manutenção da voz do Rambo, que sempre foi minha, não. No Rambo... Rambo 1 foi redublado, infelizmente, com outra voz. Uma pena. Mas Rambo 2 eu redublei na época, Rambo 3 não foi redublado até agora, me parece que não. E Rambo 4, 5, né? A manutenção da voz que o público reconhece, eu acho isso fundamental, acho bacana demais por parte das distribuidoras. Elas manterem, procurar manter pelo menos, né? Procurar manter, nem sempre se consegue, mas procurar manter a voz que caracterizou a personagem, no caso o Rambo, né? Não é nem a questão financeira nem nada, é uma questão de prazer, né? E essa manutenção dá um upgrade no game, né? Com certeza. Puxa, é a mesma voz do filme. É o cara que dubla o Stallone, né? Isso pra nós, né, o público brasileiro, assim, também, isso causa um impacto muito grande, porque é aquilo, você mesmo, assim, o próprio Ricardo Juarez com o Johnny Bravo, com o Kratos agora do God of War também, são personagens que ficam imortalizados, digamos assim, com a voz daquele dublador, que se mudar, todo mundo vai estraer. Falei, o que é isso? O que esses caras fizeram, entendeu? Tipo, como é que eles trocam a voz do meu ídolo, assim? É como se eles estivessem trocando a voz do Stallone mesmo, entendeu? É, dá um certo choque, né? Se puderem manter, eu acho que em respeito ao telespectador, a quem curte, eu acho interessante isso. Pra gente que recebe o jogo dublado e tal, com a voz original, é uma experiência muito importante. É a mesma coisa que fizeram, por exemplo, lá no Cobra Kai, né? Eles só trocaram os atores, eles trouxeram os mesmos atores pra manter aquela experiência, pra manter a originalidade de tudo. Nossa, isso é fundamental. Eu e o Kai, na hora que a gente ouviu, a gente falou, caramba, é o dublador original, sabe? Não, e deu certo, né? A manutenção dos mesmos, deu certo, foi uma audiência fantástica. Tanto é que eles estão correndo com a terceira temporada pra trazer logo, né? É, o Júnior Garcia, no Terminator, que tá no Mortal Kombat 11 também, faz a mesma coisa. Quando a gente ouviu a voz, falou, caramba, é o dublador original do Terminator, meu Deus, entendeu? Do Schwarzenegger e tal, assim. É aquilo, né? Tipo, imortaliza a voz do personagem mesmo. E com certeza, a gente tá muito curioso pra poder ver mais falas do Rambo dentro do game e as referências que vai trazer, entendeu? Que eles vão trazer dos filmes. Porque a NetherRealm, que produz o jogo, né? Já disse que eles vão pegar de toda a franquia Rambo, do 1 ao 5. Eu não posso falar, né? Sim, sim, é. Não pode, é. Tem uma confidencialidade ali. Mas o trabalho que nós fizemos, eu e o Júnior na net, olha, eu acho que o resultado final ficou muito bom. Acredito que sim. Você até comentou aí com relação aos jogos, né? Isso era até uma pergunta que a gente ia fazer da diferença de você gravar jogos e filmes, né? Assim, aí você já até comentou isso já com relação a você não ter a imagem. Então, o jogo acaba sendo um pouco mais complicado, de fato, que o filme, né? Que você sempre recebe imagens pra poder ver a expressão ali do ator, né? Naquela cena, como ele reage e tudo mais. Que aí vocês conseguem tirar aquela emoção, assim, na voz de vocês pra poder expressar justamente o que tá acontecendo. Nos jogos é mais difícil, né? Que você só tem a voz. Por isso que ele é mais trabalhoso. Você tem que prestar muito atenção na nuance da voz. Qual é a emoção que tá sendo passada pela voz, né? Então, quando você tem um idioma em inglês, que a gente compreende razoavelmente bem, não tem problema. Mas se fosse um outro idioma, por exemplo, aí já o trabalho da direção é fundamental em games, né? Pra realmente passar essa interpretação. Porque tudo... Dublagem é interpretação. O segredo é o upgrade. O pulo do gato é a interpretação. Sim. Uma boa dublagem, uma boa interpretação. Olha, até pode ter pequena falha de sincronismo, mas se estiver bem interpretado, a pessoa nem percebe a pequena falha que possa haver em termos de sincronismo, né? Eu acho que a interpretação é tudo, é tudo, é tudo. Até pros atores, né? Em filmes, tudo é interpretação, né? Sim, com certeza. O game é mais trabalhoso, né? Do que o filme. O filme, você já tem a imagem que é a sua referência. Agora, é tão prazeroso quanto dublar um filme e dublar um game. Um game tem o seu valor inestimável, né? Com certeza. Entrando no assunto, né? A gente falou da dificuldade e tal. Qual que você se sentiu... O que você se sente melhor? Porque você também fez o Aquaman em Justice 2, né? E no Injustice 1. Injustice 1 e 2. Sim. E toda aí na série da Liga da Justiça, os desenhos, né? E aí, pra você... Onde que você tem mais liberdade pra moldar melhor o personagem ali, né? Na hora de estar dublando. É no game, é no filme? E qual que você se diverte mais fazendo ali? Onde você pode usar mais a sua criatividade, assim, né? O diretor, ele está ali acompanhando o seu trabalho, mas você pode, sabe? Na sua cabeça, tipo, eu tive uma ideia que, assim, eu acho que ficaria legal. Acho que é isso, né? A ideia que o Alan está passando. Em ambos. Em ambos. Tanto no desenho, né? Porque no desenho nós temos a imagem, então você não pode muito fugir demais da imagem. Não dá pra dar alegria num momento de tristeza, hein? Agora, dentro de cada mote, né? Dentro da alegria, você pode criar. Fazer uma alegria bem, bem alegre. Ou uma tristeza profundamente triste, né? Mas em ambos, tanto no game quanto... Eu não tenho muita experiência em game. Eu não dublei tantos games assim. Espero poder dublar mais. Mas essas poucas experiências foram extremamente gratificantes. Porque você pode também, tendo só a referência do som, criar em cima disso também. Você pode imaginar. Eu imagino, por exemplo. Foi fácil dublar o Stallone, porque eu já estou acostumado a ele. Nas frases que ele estava pronunciando ali, que ele estava dizendo, eu já estava imaginando a cena. Já me vinha à mente a cena que ele estava vivenciando naquele momento. Então, não foi difícil buscar a entonação correta, o tom correto, mais em cima, mais embaixo. Enfim, a interpretação correta. Não foi difícil, porque eu conheço ele. Mas quando você não conhece, você poder também criar em cima disso é fantástico. É o nosso trabalho, é esse, né? A criatividade. Isso é importante. E eu queria perguntar para você, a questão do Cavalo de Fogo, se você lembra alguma coisa da época, de como é que foi dublar ali, como é que foi mais ou menos a experiência e tal, que estava no começo? Eu já tinha uns, acho que uns oito ou nove anos de carreira, né? Mas foi um dos primeiros trabalhos, assim, maiores, né? Porque a gente demora... Hoje em dia é mais fácil em função dos cursos de dublagem que a pessoa pode acessar. Mas na nossa, na minha época e na minha geração, nós não tínhamos essa possibilidade de treinar. O curso de dublagem, você pode treinar, você pode praticar o quanto você quiser. E nós não tínhamos essa oportunidade. O processo era muito mais lento, porque a gente tinha que estar no estúdio. Eu comecei com um estagiário não remunerado. Ia para o estúdio e ficava assistindo os profissionais dublarem e tentando aprender desta forma, olhando. Então, as oportunidades eram poucas e pequenas, né? Os chamados obas e olás, que são os... Oi, tudo bem? Por aqui, senhor? Enfim, essas coisas mais simples, que são os votos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e lá vai. A gente demorava muito para ter um papel. A gente até brincava na época, né? Puxa, hoje eu ganhei uma boquinha para dublar. A boca, né? Porque a gente só fazia off. Só faz off no começo, né? Aí, hoje eu consegui uma frase, uma boquinha para eu sincronizar e tal. O processo era bem mais demorado. O meu primeiro trabalho foi Ruas de Fogo, Streets of Fire, que eu dublei o Tom Cod naquele filme, né? Um filme que também foi marcado. Mas, hoje, esses dias, esses tempos atrás, eu estava assistindo num canal a cabo, eu estava exibindo com a dublagem original. Interessante isso. Aí eu percebi que, realmente, eu não estava ainda bem preparado para fazer um personagem principal ou uma personagem principal. Mas ficou bom, ficou legal. Para o telespectador, ficou bom. Mas hoje, conhecendo toda a técnica como eu conheço, logo percebi, eu falei, puxa, eu podia ter feito melhor assim, ali ou lá e tal. E o Cavalo de Fogo foi logo em seguida, foi por ali nessa mesma época. Foi na Telecine que me escolheram para dublar o Cavalo de Fogo. E foi uma experiência que, durante a dublagem, eu fui aprendendo também, fui me aprimorando durante a dublagem. No fim, ficou um trabalho bem bonitinho, bem feito, né? Uma curiosidade que eu tenho, Luiz, com relação aos trabalhos do Stallone mesmo, que para nós, que somos muito fãs, eu acredito que para muita gente também, pelo menos para mim, vou dar minha opinião, obviamente não vou falar para os outros, mas os personagens mais icônicos do Stallone, para mim, foram o Humble e o Rock. E eu acho que para muita gente, quando conversam com você, qual eles te pedem mais para você refazer umas frases dos filmes e tudo mais? Qual dos dois personagens que ele fez? Os dois. Ambos eles pedem muito? Mas é Rock, mais é o Rock que eles pedem. Até porque o Rock foi icônico, porque o Rock 1, por exemplo, foi uma aposta pessoal do Stallone. E ele apostou tudo nesse filme. Então, por isso que eu tenho uma profunda admiração por esse cara, Silvestre Stallone. Um batalhador, um cara que não desistiu, todo mundo fechou as portas e falou, não, eu vou em frente, eu vou abrir essas portas outra vez. Fez esse filme, ganhou o Oscar, e aí as portas se abriram outra vez. Então, maior respeito, a maior admiração por esse cara. E foi o trabalho, assim, para mim, mais icônico que ele já fez até hoje, o Rock, porque não é simplesmente um cara que luta boxe. Ele é muito mais do que isso, né, cara? As lições de vida que a história do Rock passa para a gente. A gente pode ver no Creed, por exemplo, agora, que ele está treinando o Adonis, né? O filho do Apolo. Aqueles filmes são muito bonitos, cara. São muito, assim, emocionantes e tal. E para mim, o Rock está no meu coração, sempre. É, e quando ele descobre lá que ele tem câncer, né? Tudo mais. É, cara, eu assisti esse filme no cinema, que ele enfrenta novamente o Ivan Drago lá, o filho dele e tudo, né? Eu chorei no cinema nessa cena. Eu falei, não é possível que o Rock está com câncer. Não, filho, faz comigo, não. É, no filme ele passa a mensagem, né? Não desista, siga em frente. Quase todos os filmes, ele passava uma mensagem dessas de otimismo. Ele deve ter passado muito trabalho no início da carreira também. Todo filme dele tem uma mensagem de forma subjetiva ali, que a pessoa pode parar e pensar. Puxa, está vendo? Então, Luiz, a galera que acompanha a gente aqui, o pessoal nos mataria, se não pedíssemos que você fizesse, pelo menos algumas das frases, assim, mais icônicas do Stallone, do Rambo e tal, e do Rock. Eu até separei aqui, no momento que você estava explicando aí para o Alanis, da pergunta dele, né? Um pedaço do discurso aqui, eu escrevi, eu vou te mandar aí, do Rock 6, daquele discurso que ele faz. Peguei só um pedacinho, porque ele é muito grande o discurso, né? Se você puder fazer para a gente algumas das vozes aí, só para a galera ter o gostinho de ver você fazendo o Rambo, o Stallone aqui para a gente, seria uma honra, cara. Nossa, do Rambo tem o Eu Sou Seu Pior Pesadeiro, que eu acho que é uma das mais emblemáticas, né? A menina pergunta, quem é você? Eu sou seu pior pesadelo. Nossa, mano, é muito bom. Que arrepia, velho. Arrepia demais, gente. Essa frase, ela é forte, né? Estou me sentindo na bancada de dublagem outra vez, né? Vamos lá, então? 3, 2, 1. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Mano, comecei a emocionar aqui, cara. Quando você nasceu, eu falei para sua mãe, esse menino, quando crescer, vai, né? Então, tinha aquela também aquela que eu ia... Sim, sim, o cara. Há muitas, muitas pessoas que usam esse vídeo para palestras motivacionais, né? Para você ter uma ideia, essa ceninha, na época, não se tinha muita tecnologia, né? À disposição. Eu levei, acho que, uns 15 minutos para fazer essa cena que eu deveria ter feito em 3. Eu acho que é a cena mais importante do filme, né? Tanto eu, como a diretora, a Marlene Costa, né? Nós combinamos, ó, deixa eu repetir até ficar bom. Ela, não, perfeito. E aí, nós repetimos, acho que uns 7 ou 8 vezes até ficar perfeito. Você falando aqui com a gente agora, eu comecei a emocionar, cara. Só que eu vi. É um discurso muito forte, assim. É, tem uma mensagem ali profunda, né? Eu falo... Eu falo muito com o pessoal até que de casa, minha mãe, quando eu mostrei para ela, eu acho que todo mundo deveria escutar esse discurso todos os dias quando acorda. Porque essa situação, eu acho que todo mundo passa por essa situação. Exato. Em determinado momento da sua vida é que você se sente derrotado porque você não está alcançando os seus objetivos, né? Mas não pode desistir. Eu também, quando saí de Caxias do Sul, a minha cidadezinha, a terra natal, eu quase desisti no Rio de Janeiro. Porque você chega numa cidade grande, né? Você vem de uma cidade que na época tinha 120 mil habitantes. Vai para um Rio de Janeiro com 9, 10 milhões de habitantes. Uma cidade gigantesca. Você não conhece ninguém. Chega um determinado ponto que a vontade é de você desistir. Não, não aguento, estou largando, estou voltando e acabou. Quando eu assisto esse discurso, eu lembro de mim mesmo no momento do pulo do gato, no momento da decisão final que eu disse, não, vou ficar. Eu posso sofrer mais um pouquinho, mas eu não posso desistir agora. Eu tenho que tentar, pelo menos tentar chegar lá. E foi o que aconteceu. De repente, as coisas aconteceram, né? Porque todo início de carreira, em qualquer profissão, não é um mar de rosas. Não é um arco-íris, como ele dizia no... Nossa, né? A vida não é um arco-íris, né? Você tem que lutar muito pelos seus objetivos. Se você não tiver nenhum tipo de privilégio, se você for um ser comum, você vai ter que lutar, sim. Você vai ter que correr atrás, sim, e bastante, para você vencer. E, principalmente, vencer com ética, com honestidade, com valores que devem ser respeitados. Que, aliás, ultimamente, o ser humano está deixando um pouquinho de lado. mais que devem ser resgatados, sim, com bastante urgência, inclusive. Sempre, né, cara? É o Stallone, pessoalmente, incentivando a gente aqui, antes de todo mundo estar assistindo. Que bom, que bom. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Se você tiver um objetivo na sua vida, lute por ele, corra atrás, faça o possível e o impossível mais. Com honestidade, ética, respeito para o seu próximo, não pise em ninguém para subir, nada disso. Porque, depois, quando você chegou lá, a satisfação, ela é muito maior do que você conseguiu com o seu esforço pessoal próprio. Não tem o que pague isso, ô Caio e Alain. Não há resposta financeira que seja melhor do que essa satisfação pessoal de você ter conseguido com o seu esforço, com ética, honestidade, respeito. São valores que a gente não pode esquecer, não. Com certeza, cara. Com certeza. Muito bem falado, meu caro Luiz. E, assim, eu queria te agradecer imensamente por você ter cedido um pouco do seu tempo para a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre o Rambo, sobre o Stallone, sobre os seus outros trabalhos aí também, muito importantes para a gente, principalmente aqui, do Meia Lua e muitos outros que estão assistindo a gente, com certeza. Obrigado, de coração mesmo, por trocar essa ideia com a gente, por falar um pouco sobre você, a sua carreira e, principalmente, deixar essa mensagem para nós aqui e para os nossos inscritos com relação a sempre correr atrás dos seus objetivos, entendeu? A gente aqui no canal do Meia Lua, a gente está correndo atrás de um objetivo e sempre, como você disse, com respeito, dignidade e com ética, que aí você, chegando lá, você vai sentir aquela satisfação verdadeira de, tipo assim, eu alcancei meus objetivos porque eu não precisei passar por cima de ninguém, muito pelo contrário, o que eu fiz pode ter incentivado muitas outras pessoas a correr atrás também. E com a consciência leve, tranquila, sem remorso nenhum, você deitou a cabecinha lá no travesseiro e dormiu, tranquilo, sono dos justos, né? Então, eu que agradeço também a vocês pelo contato e foi um prazer imenso participar desse videozinho falando sobre o Rambo, sobre o game que vai vir aí, sobre um pouquinho da minha história, da minha carreira, legal. Sim, sim. Sempre é bom, sempre é bom. É gratificante para a gente divulgar esse trabalho de dublagem aqui no Brasil porque a gente está vendo que está crescendo, mas é importante a gente sempre enaltecer o trabalho de vocês para que as empresas lá de fora vejam o quanto isso é importante para nós brasileiros. Eu só tenho realmente a agradecer a oportunidade, no final das contas esse incentivo final que você deu, essa parte que você compartilha essa experiência pessoal, é algo que eu vou carregar para sempre, além dessa experiência desse momento de poder estar conversando aqui. Que bom. Obrigado mesmo pela mensagem, pelo tempo que você disponibilizou aqui para vir conversar com a gente. Imagina. Obrigado que eu sou muito feliz mesmo, caramba. Tá legal, Alan. Caio, muito obrigado para vocês, tudo de bom e que o sucesso se apresente maravilhoso para vocês, tá bom? Exatamente. Meus amigos aí que estão assistindo agora, se vocês curtiram, deixa aquele likezinho aqui embaixo, compartilha esse vídeo como se não houvesse amanhã, cara, para que mais pessoas possam conferir essa entrevista e também essa mensagem que o nosso querido Luiz passou aí para vocês, entendeu? É muito importante. E não se esqueçam, novamente, de deixar aquele likezinho aqui embaixo e se inscrever no canal. É muito importante para o nosso trabalho aqui também. A gente vai ficando por aqui. um beijo gostoso para todos vocês aí. Obrigado, Luiz, mais uma vez e fomos! Sucesso! Sucesso! Grande abraço e tudo de bom para vocês.